Os panelistas para assumirem aqui a posição na mesa, o Falco, a Tereza, o Valmir, o Roberto, o Perrone, o Fábio, o Aloysio. E eu também gostaria de convidar o professor Elianor para voltar aqui à mesa, que fez uma brilhante apresentação de manhã, o Jarbas Valente e o João Daniel. Nós vamos passar agora ao nosso painel de perguntas. Eu pediria que as pessoas que fossem fazer perguntas, primeiro pediria que elas fizessem perguntas, depois que as que forem fazer, que a organização dispensaria aquela contribuição que a pessoa pode dar e ir direto à pergunta, que essa pergunta seja feita a, no máximo, dois membros da mesa para evitar que aquela pergunta seja dirigida à mesa de uma forma e não identificada, e também para ajudar as pessoas que estão aqui na mesa. Nós não enxergamos muito bem as pessoas que estão aí. Então, apesar de todos serem pessoas muito conhecidas, e a gente já saber quem é, daqui não dá para enxergar. Então, precisaria que a pessoa, quando levantasse, se identificasse pelo nome e, eventualmente, pela empresa ou entidade que represente. E eu, para evitar aquela, só um segundinho, para evitar aquela paradinha, eu queria só fazer uma pergunta, primeiro, para o professor Elianor, para abrir as perguntas. A minha pergunta, professor, diz respeito a uma apresentação que o senhor fez de manhã, no ponto dos modelos regulatórios. E o senhor dizia que um dos modelos regulatórios que não tinha muito tempo de sobrevivência era um modelo baseado no Broadcast Model. E aqui no Brasil, a gente tem uma tendência de querer importar o modelo regulatório do Broadcast, do Free TV, para o sistema de televisão por telecomunicação ou para outros sistemas de comunicação multimídia por telecomunicação. Muito obrigada pela sua pergunta. A pergunta foi se o modelo de broadcasting poderia ser aplicado à televisão internet, porque esse é o modelo que você está considerando. É isso que está certo? O problema é que a televisão regulatório model usually é o produto de o passado, de mais de 20 anos atrás, de 50 anos atrás, de início da televisão, quando os problemas eram muito diferentes. E isso levou a uma estrutura de industrial, uma estrutura de estrutura de estrutura. Certaines empresas que existem, como os Estados Unidos, um número de networks e então, que o interesse é, frankly, para manter a posição. Então, em Estados Unidos, esses empresas, ABC, CBS, NBC, were for a while capable, able to block the emergence of cable television. But eventually, cable television emerged and a new equilibrium was found. Using that model for broadcast, of broadcasting, which means licensing and requirements to internet television providers, would be a real problem because it does not take into account that many of the providers of such programs would be small, often non-commercial, often only temporary. It could be you and me just having one program to show. It could be independent filmmakers. it could be a collective of independent filmmakers. It could be somebody from another country. And the definition of what a user is and what a producer is and a distributor would be quite... will not be clear anymore. And in that environment, I don't think that the model will work, only temporarily. Obrigado, professor. Temos agora uma pergunta lá do fundo. Gilberto Alves, da Anatel. Eu tenho uma pergunta, um comentário. Eu gostaria que o Carlos Bialcowicz falasse conosco. É que há esse programa de banda larga nas escolas, essa amplitude de atendimento... Carlos, acho que ele não está na mesa. Ah, não? Cadê ele? Eu deixo para a hora que ele estiver, então. Não, não, você escolheu alguém. A questão, eu acho que ele era a melhor pessoa. Eu estou sentindo uma falta de sincronismo entre a realidade das escolas, com os computadores, com a política efetiva de recebimento da banda larga por parte das operadoras. E eu queria um comentário dessa natureza, mas eu acho que o mais oportuno seria com ele. Então, vamos para a próxima pergunta. O Guilherme pode responder. Está bom. Alô? Se eu entendi bem, a pergunta está relacionada à falta de sincronismo em relação às atividades ou às ações em relação à implementação de banda larga nas escolas? Eu queria só que você... A partir do ano passado, por que você repetia essa pergunta, por favor? Eu queria conhecer melhor a situação em que as escolas se encontram frente a esse programa que foi mostrado de capacitação de professores, sobre esse compromisso das operadoras, de proveio... Posso só tentar pedir uma coisa para vocês dois? É o seguinte, tem gente da mesa que vai precisar pegar um voo. A minha ideia é, talvez, vocês dois conversarem, porque, senão, a gente vai desperdiçar o pessoal da mesa aqui, se vocês permitirem, porque o pessoal da mesa tem um voo para pegar. A não ser que você já tenha a resposta para dar para ele. Não, a resposta é rápida, não tem muita coisa. Primeira colocação que nós temos que ver é o seguinte, nós temos hoje escolas no Brasil em duas montanhas completamente diferentes. com muito poucas escolas inseridas demasiadamente tecnologicamente falando e outras excluídas demasiadamente tecnologicamente falando. Começamos esse ano uma capacitação em massa das escolas que estão excluídas, tecnologicamente falando, para o uso, para receber esse conteúdo multimídia que está entrando através da banda larga nas escolas e através dos equipamentos também que vão. Os equipamentos que vão para as escolas estão indo já com conteúdos multimediáticos dentro delas para o uso e para que eles aprendam a usar essas coisas e que eles tenham fomento de vir buscar novos conteúdos. Esse é um processo que é novo nas escolas, estamos falando de 27 mil escolas que já têm computador esse ano, 22 mil dessas vão ter internet esse ano e estamos falando de mais 22 mil ano que vem. Então, esse é um processo que o governo está trabalhando de implementação dessa política e é uma coisa nova na maioria dessas escolas. Então, é um processo que é casado, mas, infelizmente, nós temos algumas outras distorções no processo que é, às vezes, a resistência da própria escola no uso dessa tecnologia devido aos outros problemas que essa escola tem. Mas, foi uma opção do MEC e do governo federal de não abandonar a inserção das TICs na escola devido a outros problemas que essa escola tem. Obrigado. Próxima pergunta. Raul Antônio Delphiol, da Trópico Sistemas. A pergunta é para o professor Noan. Diante de previsões, até a um certo ponto, catastróficas, de que daqui a uns três ou quatro anos haverá congestionamento total da internet, como ele vê possíveis soluções se isso efetivamente vier a acontecer. Obrigado. Muito obrigado por sua pergunta. Eu não me preocupo sobre isso. Há vários níveis de congestão que possam. No nível de acesso, no nível de acesso, eu acho que a continuação of upgrades that networks providers do, including fiber, including DSL, é ir a continuar pace. In the core of the network, particularly in a competitive telecom environment, there has been kind of a continuous upgrade of the fiber. On the international level, there is an interesting development happening. Until just recently, there was a considerable oversupply. In the 1990s, at the height of the bubble, there were many construction projects put into fiber on the ocean ground, and for a while, there was an oversupply of over 90% of unused circuits, and people were worried what would happen to that capacity, and no new construction was being undertaken because you couldn't get any financing. But today, with the emerging video transmission, this excess capacity is likely to be taken up quite rapidly, and since it takes several years to apply and finance and construct such a new fiber capacity, we might, in fact, see ourselves surprisingly in two, three or so years, again, with a capacity shortage. Next question, come from the bottom. Well, I want to move forward to Teresa Cruvinel, saying, in first place, I'm a journalist, my name is Tevaldo Siqueira, you probably don't know me and never spoke with me, I know a lot, I admire extremely your work as journalist, one of the most independent and here whom Brazil deve muito, desde o período militar, para o período autoritário, no processo de redemocratização. O que eu gostaria de me dirigir realmente especificamente é alguns aspectos e eu vou citar rapidamente quando você disse que as críticas que foram feitas à EBC e à TV Brasil foram de pessoas ou por ignorância ou por má-fé. eu acho que há outras que não são, que não pertencem a essas duas categorias. Eu me incluo, e incluo Eugênio Bussi, por exemplo, que escreveu um livro do Brasília 19 Horas, que eu acho que recomendaria para ler e conhecer bem o pensamento de uma pessoa que pertenceu ao governo Lula, que dirigiu a Radiobrasa e fez um trabalho magnífico, reconhecido por todos. A minha surpresa também é com relação à maneira com que foi criada realmente a TV Brasil, por medida provisória e com o pretexto de se abrir um debate. A gente, antes debate, depois cria uma televisão. A gente, iniciar um debate, depois de criado uma empresa e por medida provisória, sem que o debate fosse feito no próprio Congresso, por exemplo, é realmente estranho. No Brasil, se coloca muito o carro à frente dos bois. A gente só vai modificar o plano geral de outorgas depois que existe uma fusão em andamento. O conceito de TV pública foi apresentado como se fosse uma novidade para o país. Eu pertenci ao Conselho Curador da TV Cultura, da Fundação Padre Ancheta, durante seis anos, e a gente discute isso intensamente. É a televisão que mais tem experiência como TV pública e tem o reconhecimento. No entanto, ela foi absolutamente ignorada no processo, quando ela poderia estar fazendo parte ou, a partir dela, se poderia criar realmente a verdadeira TV pública no Brasil com a experiência, conhecimento, com a equipe que lá se encontra. Então, são esses os pontos, Tereza. Qual que é a pergunta? Todos esses pontos que eu coloquei, TV pública, a forma de criação dela, realmente, o que ela acha do livro do Eugênio Bussi, tem três ou quatro pontos aí que eu acho interessantes. São cinco perguntas. Não são perguntas, são aspectos de uma mesma pergunta. Será que eu vou ser policiado na minha pergunta? Não, é só para organizar isso. Obrigada, Etevaldo, por suas palavras em reconhecimento profissional, também te acompanho. Estivemos juntos nesses anos todos, embora não próximos por razões profissionais e físicas. eu vou tentar resumir o conjunto dos seus questionamentos. Acho que é verdade, não existem só a ignorância e a má-fé, mas é verdade que existe um desconhecimento sobre o que seja comunicação pública, aquela que não seja governamental e não seja praticada por veículos concedidos à exploração privada. Há um desconhecimento, sim, você mesmo disse. A TV Cultura, eu sempre disse isso, foi sempre a única experiência de canal público existente no Brasil, porém localizada, não operando em rede, subordinada à dependência financeira do governo do Estado de São Paulo, seja ele qual for. Agora, eu me referi a pessoas que sabem muito bem diferenciar o que é a comunicação governamental estatal de comunicação pública ou a forma de explorar canais com controle social ou com controle governamental, mas que, por razões de uma politização que, infelizmente, aconteceu nesse processo, eu preferia, acreditei até que, pelo meu papel no jornalismo político ao longo de 25 anos, a minha credibilidade dispensasse essa confusão de conceitos, porque eu estou dizendo que vou fazer se for para fazer comunicação pública, mas ela emprestou credibilidade ao projeto tanto que foi possível aprová-lo. Agora, concordo com você, não existem só a ignorância e a má-fé, mas o debate, ele supriu e vem suprindo, digamos, o esclarecimento dessas dúvidas conceituais. Não é verdade que começou o debate com a medida provisória sendo editada em outubro passado. a luta por um sistema de comunicação mais plural e democrático vem da constituinte, vem, como eu até falei ali naquela minha apresentação, que acabou ficando incompleta, vem da constituinte, vem do momento inaugural da nossa redemocratização, quando estabelecemos lá o artigo 223. Ao longo desses 20 anos, sempre se discutiu comunicação pública, há dezenas de teses de mestrado, de estudos, eu mesma fiz um no meu mestrado, sobre a incompletude do nosso sistema. Desde 2003, tem acontecido dezenas de seminários, um, inclusive, foi proporcionado pela TV Educativa do Rio de Janeiro, hoje, canal da TV Brasil, e que trouxe ao Brasil representantes de dezenas de TVs públicas do mundo. Então, houve muito debate, sim, que culminou no Fórum da TV Pública, que atravessou todo o ano de 2006, de 2007, começou em 2006, atravessou todo o ano de 2007 também, e que reuniu dezenas de pensadores, de militantes da comunicação pública, de agentes das televisões do campo não comercial, de expressões do mundo acadêmico, etc. Eu acho que houve debate, sim, e depois de baixar da MP, eu mesma participei de dezenas de debates fora do Parlamento, dentro do Parlamento, eu acho que discutimos nunca o suficiente, mas bastante. Quanto à TV Cultura, antes da TV Cultura, quanto à medida provisória, nós estamos vendo o PL 29 enfrentando resistências, enfrentamos imensas resistências para aprovar a lei de conversão que está aí, 11.652. Não acredito jamais que um projeto de lei houvesse sido aprovado numa tramitação normal, com os prazos regimentais que praticam o nosso Parlamento, por razões do nosso sistema político, que não facilita o processo legislativo, pelo contrário, emperra e acaba obrigando a práticas espúrias de negociação. Não acredito que um projeto de lei tivesse saído do Congresso, estaria lá e ficaria lá por muitos e muitos anos, como há sete anos está lá o projeto Jandira Feghali, que, de certa forma, se expressa agora um pedacinho dele no PL 29, sobre participação de conteúdos nacionais. Então, acho que não tinha outro caminho ali e tínhamos também que unificar emissoras que operavam separadamente no curto prazo. Finalmente, para encerrar, a TV Cultura de São Paulo é uma televisão vitoriosa, como eu já disse, é, considero, a única experiência de comunicação pública dentro das possibilidades em que ela opera, porque acho que o modelo de financiamento, tanto quanto o nosso, também ainda é imperfeito, não permite autonomia absoluta em relação ao Estado, e não foi excluída, participou do fórum, tem participado da construção de rede, das nossas discussões sobre a construção de uma rede pública, mas ela tem uma identidade muito própria e, na semana passada, Paulo Marcum me comunicou, olha, nós não vamos participar da rede com a TV Brasil, a rede pública, mas continuamos sendo parceiros para coproduções, associação em conteúdos e associações em infraestrutura, como temos lá em São Paulo, para montar o canal de São Paulo, nós temos uma parceria, etc. Não há nenhuma diferença com a TV Cultura de São Paulo, somos associados e parceiros de um mesmo projeto. Acho que eu respondi quase tudo. Antes da próxima pergunta, o Roberto precisa sair e ele queria dar umas palavrinhas. Marcos, realmente gostaria de pedir desculpas, eu tenho que me ausentar, tenho um voo e tenho que estar em São Paulo sem falta de seis horas, mas gostaria, mais uma vez, de parabenizar os organizadores, eu acho que o nível de debate é extremamente elevado, gostaria de registrar o acerto do convite que foi feito ao pessoal que representa o setor de cinema e de comunicação de maneira geral, acho que enriquece muitos debates e nos tira um pouco dos bits, dos bytes, dos megahertz e dos erlangs e nos faz ver que a sociedade se organiza de maneiras diferentes. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme e desejo para vocês um ótimo final de evento. Muito obrigado. Obrigado. Só gostaria, um minutinho, que eu também, infelizmente, estou indo no mesmo voo do Roberto. São dois. Obrigado, João. Nós estamos saindo juntos e queria também agradecer muito a participação aqui nesse debate, que não houve bem um debate, mas a explanação e ouvir tão atentamente as explanações que aconteceram nesse plenário e dizer também, parabenizar a iniciativa da TV Brasil em relação ao apoio à produção independente, que sempre foi muito marginalizada no nosso país, como, aliás, único, eu diria, no mundo que não tem o cuidado que os Estados Unidos e tantos outros países têm com a produção independente. Então, eu queria realmente parabenizar essa iniciativa da TV Brasil e agradecer a todos a paciência de aguentar todas essas nossas conversas. Não esquece de alicinar a licença de imagem. Está em cima da mesa. Próxima pergunta, por favor. Carlos Rocha, da Samurai. A minha pergunta é para o Falco. Já no ano passado, o Falco nos deu um exemplo muito interessante, que ele lembrou de novo aqui, de uma ação de serviços extremamente interessante do ponto de vista de resultado na área de segurança. Hoje, ele comentou um outro projeto também muito importante, que traz uma mudança de paradigma no setor de educação. Estas duas iniciativas foram construídas pela própria inteligência da sua empresa com parceiros. Mas elas mostram como que as nossas prestadoras de serviços são um veículo fundamental para a construção de um universo amplo de serviços. Quando é que você imagina que as nossas prestadoras atingirão um estágio de plataforma que permita a qualquer prestador de serviços, seja de conteúdo, seja de serviços como você descreveu, usufruir dessa plataforma não apenas da banda, mas da identificação do consumidor, da autenticação, da tarifação, enfim, de todos os componentes importantes que a operadora dispõe que viabilizariam um universo extremamente amplo de serviços e, evidentemente, trariam renda para o setor, como ocorre, por exemplo, com o cartão de crédito que é capaz de pagar qualquer tipo de atividade. Quando é que você acha que a gente vai chegar nesse estágio? Bom, eu acho que mais simples do que a gente imagina. Quer dizer, eu fico olhando aqui para o Valmir, do meu lado, da Cinemark, que tem que reinventar o cinema, acho que isso é que é difícil. E aí, quando ele mostra que ele tem que usar as telcos como forma, nós seremos uma forma dele reinventar o cinema, e ele disse que não quer participar do PL29, que ele não quer polemizar, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, Valmir, você vai ter que participar do PL29, porque fiquei pensando, se a gente transmitir conteúdo pelas nossas redes para todas as salas de cinema simultâneo, se a gente perguntasse para o Dr. Leite, que está aqui, ele ia falar, mas isso é licença de SCM. Então, o que deveria ser uma coisa simples é uma coisa complicada no Brasil. Nós, com certeza, vamos ter vários grupos dizendo o seguinte, não, isso não é tão simples assim, porque isso é um para N, não é um para um. Se você transmitir o conteúdo e tem várias telas de cinema, vai ser um para N, então, você não pode, você só pode fazer um para N. E vai ter outros grupos que vão falar o seguinte, não, se você disser que o cinema passa às sete, às oito e às nove, isso é grade. Então, já que é grade, não pode. E aí vai ter outros grupos que vão chegar e vão falar o seguinte, porra, mas ingresso em cinema é assinatura. Então, não pode. Então, eu quero dizer para você o seguinte, nós vamos te ajudar, mas o modelo que tem hoje é o seguinte, nós vamos cobrar ingresso para a pipoca e vamos te dar a transmissão de graça. Porque é a única maneira da gente sair dessa marra. não tem jeito de ser diferente. Então, as preocupações que a gente tem, eu acredito em soluções simples, eu venho aqui e falo, olha aqui, não precisa ser nada grandioso, só precisa botar a criança na escola, o responsável é o pai, precisa fazer, saber que a viatura tem que chegar lá rápido, eu não tenho grandiosidade, eu preciso tirar as amarras. Não me preocupar quem é o billing da informação transacional, acho que isso é um mercado que faz, a gente tem que tirar as amarras. Então, eu vejo com muita tranquilidade o que você está falando. E estou usando aqui o Valmir como um exemplo, quer dizer, do jeito que ele está querendo reinventar o cinema hoje, apesar de a gente querer ajudar porque a gente ganha dinheiro, pô, nós vamos ter que dar um Dible e comprar ingresso de pipoca mesmo, não tem jeito. Espero ter respondido. Próxima pergunta. Hélio Bampi, da Febratel e a Beprest. Minha pergunta é dirigida a Tereza Cruvinel. Dentre as permissões da EBC está também a publicidade institucional conceitual. Gostaria de saber, a pergunta é a seguinte, quais são os critérios praticados pela EBC para evitar a propaganda governamental ou o apologismo do governante ou a promoção partidária? separando um pouco as coisas. A publicidade conceitual institucional que está permitida, não registrei o nome dele, diz respeito ao anunciante que não vai vender o seu produto, mas ele pode se anunciar, fulana de tal, uma empresa que protege o meio ambiente, patrocine esse programa. Ou simplesmente uma mídia avulsa em que se destaque o conceito de uma empresa e não o seu produto propriamente dito. Isso é uma prática de TVs públicas no mundo. Porque aí você também está tirando toda a receita da televisão, a não ser a receita governamental, você cria dependência. Por isso, nós temos que ter serviços, patrocínios, prestar serviços, patrocínios e anúncios institucionais. Isso não tem nada a ver com propaganda de governo. Isso é mídia, é captação. Agora, quais são os critérios para evitar publicidade governamental? Primeiro, jornalismo. O nosso jornalismo tem um cânone, tem uma linha editorial aprovada pelo Conselho Curador. está no ar, colocamos um jornal que tem ganhado audiência crescente desde dezembro, o Repórter Brasil, exatamente porque ele pratica bom jornalismo. E, do resto da programação também, o que é a nossa programação? Eu não ia falar sobre ela, não sabia que o tempo era tão curto. É uma programação que tem foco, e ela procura ter entretenimento, educação em sentido lato, debate das questões nacionais, etc. Então, é pluralismo, uma observância permanente do pluralismo e uma vigilância permanente do Conselho Curador. Agora, a sociedade também deve ajudar a vigiar. Eu acho que temos ali uma ouvidoria, temos sites de acesso e crítica, vigilância, para que o cidadão participe. Eu acho que é assim que a gente construirá. Não está pronto, não é perfeito, mas é assim que a gente construirá uma televisão que seja da sociedade. Eu acho que os critérios são esses. Essencialmente, a existência de um Conselho Curador vigilante e a observância dos princípios que estão expressos em lei e nos demais documentos de Constituição da EBC. Mas o que eu queria mesmo era que você entendesse essa separação entre anúncio institucional e qualquer contaminação de interesses governamentais ou partidários. Agora, ali tem, é claro, como toda televisão, a gente exibe propaganda partidária oficial legal, aquela que todos se veiculam, que é de lei, obrigatória. O que importa é ter uma programação que seja pluralista, equilibrada, isenta, e, sobretudo, um jornalismo de qualidade. Tem uma pergunta ali no fundo. Meu nome é John Forman, eu sou da RioSoft, da Softex, que são entidades de empresas de software e tecnologia da informação. Minha pergunta é sobre conteúdo, e, para contextualizar ela, eu queria comentar uma notícia que eu vi na semana passada do pessoal de jogos dizendo que era para abandonar os consoles de games, Wii, Nintendo e o que fosse, e pensar nos celulares como plataforma, já que tem mais de 180 milhões de celulares no mercado, cada vez crescendo mais. E, no Brasil, essa parte de set-top box, quer dizer, de consoles de games, inclusive, é uma coisa muito para poucos. Talvez o set-top box da TV digital com o Ginga, que foi comentado ontem, possa se tornar uma nova plataforma. Eu estou fazendo esses comentários todos no sentido de entender conteúdo, que está se comentando nesse painel, como tendo também um componente tecnológico, quer dizer, não é só a trilha de áudio, não é só a trilha sonora, mas também uma trilha de tecnologia e interatividade. E, aí, nesse contexto, comentar que, no passado, o cinema nacional, eu me lembro de ter uma certa versão, assistir um filme nacional, por causa do som, quer dizer, quer tecnologia nesse conteúdo, e, graças a Deus, isso já hoje já foi superado, as produções mais recentes estão de nível de qualidade excelente. Mas, aí, a pessoa do Cinemark está comentando sobre 3D. E como é que vai ser a questão de se produzir conteúdo aqui capaz de competir com esse tipo de tecnologia? A pergunta, para ser objetiva, é o seguinte, quer dizer, como é que vocês se posicionam em relação a essa questão de produção do conteúdo local? Será que o conteúdo local tem lugar junto ao conteúdo premium? Vai ser um conteúdo mais de segunda linha por conta dessa questão de tecnologia? Como é que a gente pode fortalecer esse elo da cadeia que é de produção de conteúdo? Quer dizer, isso vai ficar com o pessoal de TV, de televisão que já toca isso e, de repente, não precisa de muito apoio. Vamos apostar no conteúdo amador que é produzido pelo indivíduo. Será que a cota para a produção de conteúdo é uma solução eficaz para estimular empreendimentos em produção de conteúdo? É isso. Bom, eu vou reportar um pouco da experiência que a gente tem. Primeiro, o conteúdo nacional para qualquer empresa séria que atua em cinema no país, ele é fundamental. Quanto mais ele existir, melhor. Quanto mais qualidade ele tiver, melhor. Então, não tem absolutamente nenhuma barreira sobre esse aspecto. O que existe, respondendo à questão do 3D, eu acho que é alguma coisa muito recente e eu acho que a gente precisa conviver um pouco, eu diria que seja mais 9, 18 meses com isso para eu poder te responder. Eu não estaria em condição de responder hoje. Em relação à questão das cotas, a gente vive, eu estou em cinema há quase 15 anos, mas a existência de cotas no setor de cinema que expresso muito claramente, não é uma concessão pública, mas é o único setor que convive com cotas, ela, a meu ver, ela não foi satisfatória ou ela não atingiu seus objetivos. Estou dizendo única e exclusivamente com base na experiência em cinema. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas cotas estão aí desde a década de 30 ou 40 e a gente não sentiu absolutamente nenhuma, a solução de nenhum dos problemas relacionados à produção independente ou à produção de conteúdo nacional em função disso. Ou seja, ela claramente não é suficiente e ela representa, do meu ponto de vista, um perigo se ela não tiver, se não tiver por parte do órgão regulador uma sensibilidade extrema com relação a esse caso. Obviamente, eu já convivo com isso no cinema, quando eu cheguei no cinema, essa cota já existia, eu decidi não brigar para acabar com isso, mas eu brigo ano a ano para manter a situação sob relativo controle para não onerar demais o setor. Então, eu acho uma coisa muito delicada, eu já vi nesse curto histórico de tempo, e que eu acho que vocês vão estar convivendo, ou pelo menos lidando com isso no futuro, eu já vi casos em que a produção local aumentou e trouxe uma participação de mercado muito maior, o efeito subsequente foi uma decisão de aumentar a cota e o mercado, desde então, caiu. Então, a gente percebe o seguinte, cota não tem nada a ver com participação de mercado. Na realidade, pelo menos é o histórico que o cinema tem demonstrado ao longo desse tempo todo. Se você vai me dizer que pode ter uma correlação positiva, eu falo, pode até existir. Eu até agora não vi. Então, a experiência que eu tenho é essa. Acho que, outra vez, desde que eu trouxe a Cinemark para o Brasil, eu procurei me aliar a produtores para que a gente criasse espaço para a produção local, porque é o caminho, é a única forma que a minha empresa vai ter sucesso no mercado. Por isso que eu mostrei que o mercado no Brasil está andando de lado, porque a gente não tem conseguido que o conteúdo local ocupe o espaço e não consegue porque a produção, infelizmente, pela estrutura de subsídio, de financiamento da produção, ela está desconectada com o mercado. Então, aqui, muita gente falou da importância do consumidor, da condição de escolha que o consumidor tem, e a gente está fazendo uma produção local, obviamente, em alguns casos, que está desconectada com o mercado. Então, como fazer isso? Não é minha área, eu brinquei, eu falo o meu negócio, é como falou o Falk, é pipoca, não é necessariamente ficar discutindo o que tem que ser produzido, eu passo o que me oferecem, mas eu consigo ver o seguinte, não estão chegando no consumidor, e não é a cota que está resolvendo. Então, essa é um pouco da experiência que eu tenho, não quero colocar isso como verdade absoluta, mas eu acho que quem está olhando isso, é melhor olhar a indústria de cinema como um exemplo, está aí, não é concessão pública, convive com a cota, vai continuar a conviver por lei pelos próximos 15 anos, ao menos, e está aí o exemplo, é só olhar quem quiser estudar, está convidado. Nós temos tempo para mais uma pergunta. Bitelli, estou aqui do seu lado. Só queria fazer, se você me permite, um comentário nessa questão de cotas, e aí, como representante de um programador, importante de TV por assinatura, muitas vezes eu escuto que programação local é programação amadora. São dois conceitos totalmente diferentes, ou seja, existe programação local de extrema qualidade, assim como existe programação internacional de boa e má qualidade. Ou seja, é importante primeiro fazer essa distinção. A gente, sistematicamente, se refere à programação local como uma produção amadora. Isso não é verdade. Seguindo um pouco o que o Valmir falou, no caso das televisões, principalmente nas televisões fechadas, a melhor forma de incentivar o conteúdo local é crescendo o mercado. Hoje, o mercado de TV por assinatura completa 10, 11, 12 anos, e ele tem menos de 8% de penetração. São 4 milhões e meio de assinantes, 4 milhões de assinantes, num país com 40 milhões de domicílios com televisão. É muito pouco. A melhor forma de você incentivar a programação e a produção local é crescendo esse mercado. É fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esses serviços. E não é porque ele é local que ele é de má qualidade. E também não acredito que as pessoas, e foi um pouco o que eu falei na minha palestra, a primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar é que o consumidor vem em primeiro lugar. É importante a gente entender que o consumidor, na verdade, o que ele quer é conteúdo de qualidade, seja ele local ou internacional. O fato de você ter a obrigatoriedade de exibir conteúdo local, na verdade, não é bom para a indústria. O que é importante é você oferecer ao cliente produto de qualidade. E nessa busca de oferecer produto de qualidade, nessa busca em colocar o cliente em primeiro lugar, você vai encontrar um mix adequado entre produto internacional e nacional. O consumidor, ele quer produto de qualidade, local e internacional. O nosso tempo está estourado. Nós vamos para a última pergunta, antes do encerramento do painel. Benito Paré, presidente do Sindicato das Empresas Informáticas do Rio de Janeiro. Queria dirigir uma pergunta a Tereza Grubiniel. A definição do padrão nipo brasileiro de TV digital, em que a característica da mobilidade e da interatividade eram fundamentais, gerou uma grande expectativa para a indústria de software em geral. A frustração foi que percebemos que, na sua implantação, as TVs comerciais em geral colocam a questão da interatividade como algo a médio e longo prazo. O modelo de negócio ainda não define claramente como que isto acontecerá. Aí, a discussão da TV, a criação da TV pública, da qual nós participamos, nos gerou uma expectativa muito grande de que o grande aliado para implementar uma indústria de software que pudesse aprofundar a interatividade como, inclusive, produto da exportação, seria, a grande aliada seria a TV pública, a TV Brasil. Eu gostaria que você comentasse um pouco isto a respeito de como é que você se posiciona e o que é que nós podemos esperar num futuro que não seja muito remoto. Compartilho com você a decepção com a opção da TV comercial por não se valer nem da interatividade e nem da multiprogramação como elementos fundamentais do projeto TV digital, da TV comercial, investindo prioritariamente em high definition. A TV pública, não a TV Brasil, exatamente, vamos parar de falar assim, primeiro porque ela já tem nome, segundo porque não tem o monopólio de ser pública, temos aí a cultura e temos as televisões que também são do campo público como as legislativas. A TV Brasil, assim como a TV Cultura e as TVs legislativas, têm outra escolha. Na medida de suas possibilidades, que são infinitamente menores do que as da TV comercial, farão uso da interatividade e da multiprogramação para aumentar a oferta e tem como consequência o que você aponta uma decorrência benéfica para a indústria de software, tem, com isso também, a virtude de assegurar maior participação da sociedade na própria gestão e aumentar a oferta com multiprogramação. A TV comercial fez essa opção pelo que nós sabemos. Ela não quer repartir em quadro um bolo de publicidade com o qual ela pode financiar só um canal, embora tenha quatro canais de multiprogramação, investe no high definition e acabou que, com isso, não se aumentou a oferta de conteúdo para a população brasileira. Ontem mesmo, a TV Câmara, estivemos lá no evento da TV Câmara e da TV, que juntamente com a Assembleia Legislativa de São Paulo, estão já operando, começaram a operar ontem o canal digital deles em associação, já explorando interatividade explorando os quatro canais para que você possa ver no parlamento o plenário, as comissões, os debates e os programas propriamente ditos, produzidos lá pela televisão. Isso é mais transparência para o poder público, isso é mais democracia. As televisões do Judiciário, as televisões e as demais televisões do campo público, como a Cultura, e nós, da TV Brasil, vamos sim caminhar para isso. Agora, vamos caminhar com mais lentidão por conta das nossas limitações orçamentárias. Em São Paulo, o canal da TV Brasil entra no ar em breve, já com multiprogramação, cedendo um canal para o MEC fazer a TV Cultura. E depois, na medida em que os recursos possibilitam, vamos ocupar os outros dois canais de multiprogramação. O Falco vai falar uma frase, eu vou depois fazer o encerramento aqui. Olha, mas eu queria dizer para você não desistir, não. Porque a interatividade não é uma decisão do empresário, é uma decisão do mercado. Só para te animar, eu quero dizer que todas as rádios que existem em várias capitais, o modelo de negócio é só interatividade, elas vão muito bem, são líderes de audiência. Então, quando o mercado chamar, vai ter a programação, vai ter o teu software, as pessoas vão fazer isso porque é um bom negócio. Então, não desanime. Se não for no tapetão, vai porque o mercado vai querer. Bom, senhores, minha função e ordem que eu recebi, primeiro, eu gostaria de agradecer todos os participantes desse painel, acho que foi um painel fantástico. Agradecer as pessoas que vieram dos Estados Unidos, o professor Noam, o Valmir, o Álvaro, que vieram dos Estados Unidos aqui, dá a honra de visitar a Bahia, esse encontro. Agradecer os demais participantes, Tereza, uma televisão nova, já participando de um debate de telecom, acho isso muito importante também. queria agradecer a participação da plateia, foi incrível, todo mundo fazendo muita pergunta, queria também agradecer a presença no plenário do deputado Jorge Bittar, que acompanhou os debates, acho importante esse contato legislativo, o deputado Júlio Semeghini também, que participou do começo, e também por ordem da cozinha, eu dou por encerrado esse debate e convido todos para o almoço. Muito obrigado. 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 Obrigado.